O cara andar rindo mesmo, é que nem eu falei pros caras, eu vim pra cá hoje com um sorriso na orelha, viu meu? Você tirar esse carro da garagem pra andar, é... Não é? Gostoso andar na estrada, né? É outra coisa. Fala rapaziada do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Louco dos Carros, aqui quem fala é o Rodrigo Lima, se você não é inscrito rapaziada, tá perdendo, porque olha só o que aparece hoje aqui ó, mais um quadrado, olha que quadrado. Lindo, deixa aí no seu comentário, o que que você me diz sobre esse projeto, e a gente vai falar um pouquinho com o dono, o Rodonso, e aí Rodonso? E aí rapaziada, você tá bom? E aí você? Tranquilo? Bomzão aí ó, conta aí um pouquinho pra gente sobre esse projeto aí. Projetinho que eu peguei andando já de um colega, na OLX e dei continuidade. Legal, faz tempo que você tá com ele? Cara, já vai por uns dois anos. Dois anos? Vou mexendo aos pouquinhos, ele vai ganhando vida. Vai mudando do jeito que a gente gosta, já peguei e o cara já tinha dado uma andada boa. Legal, tá lindo aí. Que cor que é, Rodonso? Ele é bege Senegal. Ele é bege Senegal? Bebe Senegal. Coloquei azul e tal, ele veio com uma SR6, né? Aham. Aí mudei, já dei um grau na suspensão, tive um turbo, montei ele no 4.1. Show de bola, você tá usando, o que que você tá usando de roda de suspensão aí? Conta pra gente. Ele tá nas roscas, né? Aham. Roski Slim. Isso. Certo. Conta de eixo, as rodas, as orbital tala 6, né? Os 8 tala 6. O 8 do bomão, tá nas Nankang, né? Aham. 6.535. Show de bola, hein? Carro tá liso de lado, hein, rapaziada? Deixa aí no seu comentário, o que você tá achando desse carro? Projetinho do som. Tem um projeto de som também? Esse aqui deu umas curtidas na rede, hein? Dá um like. Olha aí, bem montadinha, hein? Acompanhando, né? O marronzinho do monocromático. Grave não falta, fundo falso. Pô, louco. Bateriazinha pra auxiliar o grave. Aham. Ó. Processadorzinho pra... Aqui o que que é isso, Gui? Isso é um processador da banda PX1, né? Que ele dá um... Fazer uns cortezinhos grave, dá mais qualidade. O carro ficou uma discoteca. Eu passei a manta dentro dele. Aham. Pra dar uma acústica melhor, barulho, calor. O carro... É uma coisa que eu recomendo. É? Aí você colocou a manta em quais locais? Mostra aí pra gente. Meu, carro inteiro. Embaixo, nos assoários, né? Assoário inteiro, as lateral. A lateral. Na porta também? Também, nem na porta. Dentro da porta você colocou também? Também. Tá todo vedado. Legal. Só não tem aqui na traseira, que eu fiz a caixa, nem a tampão. Você mostrou no Instagram isso aí? Não sei, tá no Instagram. Fala qual que é o seu Instagram aí. É Golbej 2.0 São Paulo. Legal. Beleza. Já segue lá, rapaziada. Golbej 2.0 São Paulo. Valeu, galera. Beleza, Rodolfo? Vamos dar uma olhada nessa interna aí? Bora. Bora que bora. Olha aí, rapaziada. Isso aqui é um GL, né? Gol GL monocromático. Olha aí, rapaziada. Olha que banco lindo. Olha só, bem feitinho, ó. Ele era palha de coco, né? O cara pediu pro tapeceiro trocar. Ele colocou as espumas novas, né? Aí, como eu mexi no som, tive que comprar um step e mandar uns linhas. Legal. Eu conheci esse de carro. Os carros mais novos, né? É. Banco bipartido. Show, cara. Esse pouquinho ele vai chegando no perfil que a gente... Claro. Mas já tá bonito, olha só. É. É lindo demais, né? O monocromático, né? O volantão 4 bola. 4 bola. Os detalhinhos marrom. Legal. E o cofre, tá originalzinho? Tá. O que que você tá usando de motor aí? Filhão 2.0, 4 e 1. 2.0, 4 e 1. Bobina, tá com comandinho 49. Olha aí, rapaziada. Os detalhinhos tradicionais do 2.0. Carro espartinho pra andar. Pô, 2.0, né? Anda bem, anda liso, né? O cara configurou, eu coloquei a 2D nova. A luzinha. Olha o Chai. A luzinha acende tudo. O cara fez elétrico, você puxa o afogador, ele acende até no painel o afogador. Cara, que legal. É pro cara andar rindo, meu irmão. É que nem eu falei pro cara, eu vim pra cá hoje com o sorriso na orelha, meu irmão. Você tira esse carro da garagem pra andar, é... Não é gostoso de andar na estrada, né? É outra coisa. É, só quem gosta desses carrinhos sabe, né? Como é gostoso pegar a estradinha com esses carros, né? É, um detalhinho ou outro assim que você vai fazendo, o carro vai te dando um... E aqui tem um detalhe diferente também, rapaziada. Olha só. Ele colocou os bilhas, ó. Os arteb aí. Os arteb e o batente do Gol GTS, GTI. O para-choque você pode ver que é cinza, o tradicional dessa versão é preto, né? Ah, você pintou tudo também de cinza. Tá no cinza. Show de bola, cara. São os detalhes que... Faz a diferença. Faz a diferença de você encontrar o carro e falar, meu, tem alguma coisa ali, as linhas vermelhas. É, é verdade. Rodolfo, a gente sabe que o projeto nunca acaba. Qual o próximo passo do carro? Meu, eu coloquei a manta e eu falei pra galera, vai vir um ar-condicionado. Ah, aí sim, hein? Aí sim, hein? O cara fala, vou turbinar, vou colocar as coisas no ar. Eu falei, não. Vai vir um ar-condicionado primeiro. Legal, cara. Parabéns. Anda pra todo lugar, anda com a família. Quando tiver um domingão de sol, eu vou andar com os litros fechados. Ninguém vai entender nada, né? Aí o carro vai ficar mais filé. Aí depois vem mais coisa nova. Show de bola. É isso aí, Rodolfo. Parabéns pelo carro. Valeu. Satisfação enorme ter esse carro no meu canal. Mais um quadrado, né? Tá lindo. Vendo a atualização, é só chamar que a gente grava de novo. Beleza, Rodolfo? Tamo junto, galera. Segue a gente lá. Gol Best 2.0 São Paulo. Valeu, queridão. Um abraço com Deus. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.